Os recursos vão poder ser utilizados em despesas pessoais como turismo, educação e tratamento de saúde. Sobre esse assunto eu converso agora com Fernando Mumbelli, coordenador geral de tributação da Receita. Fernando, como se chegou a esse valor de 20 mil reais? Esse valor de 20 mil reais representa despesas compatíveis com esses gastos pessoais, dessas pessoas residentes em viagens no exterior. Isso consta do dispositivo da lei que deu essa isenção, a lei 12.249. Por que essa mudança? Essa mudança busca equiparar as agências e operadoras nacionais em relação às empresas estrangeiras, na medida em que diminui o encargo dessas remessas para o exterior. Com isso os pacotes de viagens também devem ficar mais baratos? Exatamente, tendo em vista que nós temos uma tributação em média de 15%, tínhamos uma tributação em média de 15%, isso vai apresentar um ônus menor e um incentivo para a utilização dessas operadoras e agências nacionais. Quem mais deve ser beneficiado com a mudança? Essa mudança beneficia pessoas físicas residentes do exterior e também passageiros das agências, no limite de até mil passageiros, com um valor de 10 mil reais, de isenção de 10 mil reais por passageiro. Essa mudança também tem prazo para terminar, eu queria que você dissesse quando e por quê? Essa medida é previsto seu término em 31 de dezembro de 2015, sendo essa medida, esse prazo suficiente para que possamos reavaliar o efeito dessas medidas e então estudar se vai haver prorrogação ou não. Muito obrigada pelas informações, mais informações sobre essa nova medida também podem ser encontradas na página da Receita Federal na internet.